Música 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 É, vai começar o ano vai! Come, não sei, uma paz alternativa E tocar nesses cubinhos da cidade Tantainita, qualquer tipo de música E sendo vistos como novidade Realmente nós não somos alfinados Nossos instrumentos não são maravilhas Somos todos os bezerros deslamados Num morangos no tamanho de ervilhas Nossos instrumentos não são maravilhas 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.